Então, eu quero mostrar nesse vídeo Uma doença que ocorre no giló Também pode acontecer em berinjela O nome comum que a gente falaria seria ferrugem Então, vamos ver de que jeito que é o aspecto dessa doença E o que causa na planta Ok? Vamos ver lá? Amarelado Amarelado ou avermelhado, tá? Mas prendendo mais por amarelo É um pó Vamos ver? Então, vamos ver Olha só Vamos começar Vendo o nome dela Nome comum, você falaria ferrugem Certo? O nome científico aí, você vai ter o nome Pucsinia paulensis Tá certo? O uredósporo ou uredósporo Não sei, cada um pronuncia de um jeito É de cor amarelo dourado Certo? Então, você tá vendo Alguns dados Dessa doença É um fungo, ok? Então, vamos ver Na folha aparece esse sintoma, tá vendo? Então, você olhando aqui Na parte superficial Você não vê aquele pozinho Que eu acabei de falar agora há pouco Você vai ver essas manchas Que você tá vendo aí Tá certo? A paraquema foliar fica meio Essa é a ferrugem Do giló Tá certo? Olha aí Olha essa outra Depois que esse fungo Atinge a sua maturidade O vento Ok? Essa folha cai no chão Esse pozinho Ele vai distribuir Para o restante da Da planta E até para outras plantas Da mesma família A água da chuva Às vezes lava Você acha até que não vai ter mais nada Depois ela vem E vem pra valer Olha aqui na ponta dessa folha Olha aqui O fungo aqui, ó Já matou Já matou o tecido Certo? Olha só As folhas ficam meio rugadas Tá? Vamos ver mais aqui Vamos ver mais a ocorrência Dessa outra folha Aqui tá mais na parte superior da planta Tá vendo? E Virando aqui Olha Essa planta Recebeu A água da chuva Que choveu ontem Veja que o pó desapareceu Tá vendo? Tá? Os pequeninos aqui Desapareceram Ó Só que acontece que Quem não tem experiência Vai achar que tá resolvido o problema Não tá Ele vai reativar Olha essa outra folha Controle dessa doença Você pode usar qualquer produto A base de cobre Você encontra embalagia pequena Sufato de cobre Ok? É isso aí Tchau E obrigado Você também pode ver Esse vídeo No Facebook Em Brasil Rural Tá certo? Ou lá no Youtube Você pode ver esse vídeo Que eu vou postar lá Tchau 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 Tchau